Fala estudante, tudo bom? Aqui é o professor Adriano da Autodidatas Academy e o tema do vídeo de hoje é Como memorizar bem para ter um estudo eficiente? Esse é o tópico do vídeo de hoje. Olha, antes de eu começar com o conteúdo, baixe no seu celular ou no seu computador o meu livro digital gratuito. 11 estratégias avançadas de estudos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas existem três fases do aprendizado e você vai precisar de várias técnicas para cada fase. A fase de aquisição, de consolidação e de evocação. E lá dentro tem várias técnicas para cada uma delas, para você testar, se divertir com seus estudos e verificar o que funciona mais ou o que funciona menos. Maravilha? Então, vamos aqui para o conteúdo. Como que você vai fazer, então, para que você consiga memorizar bem para ter um estudo mais eficiente? Olha só, estudante. Memorizar quer dizer que você vai mandar essa informação para a sua memória de longo prazo, mas não é só isso exatamente. Olha só, quando a gente fala de memorizar no sentido comum, a gente está falando de decorar. Então, eu falo para você, Oi, meu nome é Adriano. Você vai lá e, Adriano, 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 ou durante a conversa, Então, Adriano, o que você falou sobre isso mesmo? Ah, Adriano, olha só, tem uma parada ali, vamos ver. Ah, Adriano, não sei o que. Está entendendo? Técnicas que você pode utilizar para que você memorize melhor o nome da pessoa que está na sua frente. Ou ainda pegar o nome Adriano e pegar o A e pensar que ele parece um triângulo, e aí você vai imaginar, sei lá, eu lutando com um triângulo. Aí você cria uma imagem associativa para que você consiga recordar melhor o nome Adriano. Então, o que eu estou falando não é isso, não é somente o ato de fazer uma decoreba, de utilizar uma técnica associativa para que você consiga fazer isso. O que eu estou falando, de fato, é no fato da consolidação dessa memória. O que é consolidar, Adriano? Olha só, quando você estuda, eu estou aqui dando aula, digamos que fosse uma aula de matemática, eu estou dando uma aula de matemática para você, espero eu, como professor, que você entenda todo o conteúdo. Mas, às vezes, não dá para entender, ou eu falo de um jeito muito rebuscado, ou eu falo de um jeito que não está pareado com o seu nível atual de competência naquele ramo de estudos. Então, você acaba meio que espaçando, ou você acaba meio que não conseguindo compreender. E aí, o que acontece? O que acontece é que os estudos não vão para frente, você não consegue memorizar a informação. Mas consolidar não quer dizer isso exatamente. O que eu quero dizer com memorizar é que você vai ser capaz de pegar aquela informação que você está assistindo agora, pegar a informação que você está assistindo agora, numa aula, num livro, num texto, num vídeo, e você vai conseguir, por meio de um exercício constante de manutenção, tornar aquela informação parte de você. Ok? Tornar aquela informação, aquele conhecimento, algo que você consegue utilizar tanto para fazer uma prova, mas também que você utilize como repertório de vida. Beleza? Isso é memorizar. Isso é fazer com que a informação que eu aprendo agora fique comigo, pelo menos no quesito concurso, vestibular e blá, 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 até o momento da prova. Ou, para a vida, se eu quero, sei lá, ser um advogado, então eu tenho que aprender um monte de coisas sobre advocacia. Não quer dizer que eu não vá estudar, continuar estudando, mas um monte de coisa já tem que estar dentro, entendeu? Já tem que estar grudado na sua memória. O que você vai fazer, então? A palavra da ordem aqui é manutenção da memória. Olha só. A maioria dos estudantes, a maioria só faz isso, consome, 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 e faz exercício. Só isso. Consome, consome, consome. Essa é a maioria. Se você quiser se diferenciar dessa maioria, o que você vai fazer? Uma coisinha a mais, não é ainda o que eu vou recomendar no final, mas uma coisa a mais. É, você vai consumir, ok? Você vai consumir, e você vai fazer um exercício de recordação. Adriano, o que é exercício de recordação? Olha só. Muitos estudantes, consomem informação, porque na jornada do desenvolvimento, desde a escola do fundamental, foi só isso que eles treinaram a gente para conseguir fazer. Você precisa, estudante, treinar em você. Você precisa treinar a habilidade de lembrar das informações. Tanto quanto você treinou, de maneira meio que passiva, a sua habilidade de consumir informações. Agora ficou super claro. Então vamos lá. Você vai treinar a sua habilidade de recordar, assim como você treinou a sua habilidade de consumir. Como que eu vou fazer isso? Você vai treinar fazendo um exercício super simples. E lembra dessa frase, jogo é jogo, treino é treino. Ok? Jogo é jogo, treino é treino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando você estiver treinando, o foco é na habilidade que você vai desenvolver. Quando você estiver jogando, o foco é no desenvolvimento de competência. O foco é em tirar a nota. O foco é, seja lá qual é o foco do seu aprendizado. Mas quando você estiver treinando a sua habilidade de consumir, o seu foco é isso. Deu para consumir com eficiência? Deu, então funcionou. Não deu, então não funcionou. Show? Ah, deu para que eu conseguisse recuperar a informação na velocidade que eu queria, na qualidade que eu queria? Não, então a técnica não funcionou. Entende? Então foca nisso. O jogo é jogo, treino é treino. Então o que a gente vai fazer aqui no treino de evocação, fase 3? Treino de evocação. A gente vai pegar um papel em branco e simplesmente vai escrever e vai fazer um processo de filtro. Olha só. A primeira fase do filtro. Você vai consumir a informação que o professor está passando, que está no livro e blá blá blá. Consumir a informação. Anotei durante a aula. Beleza? Anotei durante a aula. E agora o que eu vou fazer é o segundo filtro. O segundo filtro é, peguei esse papel que eu anotei, deixei ele de lado. Nem vou revisar. Deixei ele de lado. Ali vai ficar ali para um outro momento. Nesse momento o que eu quero é me ajudar a construir um facilitador de recordação. Ok? O que é esse facilitador? Você está querendo dar um pontinho mais de importância para aquela informação que vai entrar. Para isso a gente vai precisar de uma dificuldade desejável. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar um papel em branco e vai simplesmente tentar espremer da sua cabeça o que você está estudando. Então você vai pegar um papel em branco e vai começar. O que eu estudei hoje mesmo? O que eu aprendi hoje mesmo? Qual que foi as informações que o professor passou? Vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever, até não aguentar mais. Ou por um limite que você estabeleceu. Cinco minutos, dez minutos. Entende? Vai escrever. Acabou o tempo. Jóia. Agora você vai para o último passo do filtro. Onde você vai comparar as duas coisas. Você vai comparar. Ah, eu anotei isso daqui. Eu acreditei que o que eu tinha aprendido na aula de hoje foi isso, 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 isso. Na anotação que eu fiz, tinha um monte de informação que faltava. Beleza. Aí agora você vai ruminar essa informação. Vai mastigar ela. Vai pensar. Nossa, o que eu aprendi? Ah, eu aprendi que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, eu lembro disso mesmo. Por algum motivo eu não lembrei na hora de fazer o exercício. Mas eu lembro que eu estudei isso. Então você vai dialogando entre esses dois momentos. Está entendendo? E isso vai fazer com que a informação que você estudou na aula seja consolidada com a maior facilidade. Agora, estudante, se você está querendo ir para um próximo nível, avançar a sua carreira de estudos e começar a aprender de primeiro que você está estudando, começar a avançar e visualizar semana a semana a progresso e ainda conseguir um acompanhamento semanal e um outro acompanhamento de 12 meses comigo, onde eu vou fazer, eu vou te ajudar nos seus estudos a avançar, junto com o treinamento completo também, eu quero te convidar para conhecer o método Aprender de Primeiro. Eu coloquei o link aqui na descrição, onde você vai poder visualizar e ver um vídeo completo, onde eu explico em detalhes isso. E é claro, quando você se inscreve, você entra em contato comigo, eu tenho lá o meu WhatsApp, eu te dou lá para você os e-mails e tudo mais, você entra em contato comigo e você marca comigo as suas quatro sessões de mentoria, junto ainda com as 12 meses, ou seja, 12 meses a partir do momento onde você acaba com o primeiro mês de mentoria, você tem acesso para que você entre em contato comigo via WhatsApp, eu tô com essa dúvida, tô com aquela dúvida, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não tá funcionando, tá funcionando, e aí a gente consegue melhorar conforme o tempo vai passando a sua maneira de estudar, a sua maneira de aprender, beleza? Então vem comigo nessa, link na descrição, eu vejo você lá. Agora, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri